Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde, muito boa noite, minhas joias raras. Minhas joias raras, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, que é muito importante, tá certo? Também aí não se esqueçam também de compartilhar nas suas redes sociais, tá bom, minhas joias raras? Tanto no Instagram, WhatsApp, Facebook e também aí nos grupos de WhatsApp. E também falem com seus vizinhos que tem um canal muito bom, que é o canal Adriano Araújo, tá certo? Bom, minhas joias raras, e aqui a gente vai falar sobre o caso Cupertino, né? Eu falei pra vocês que sempre vou estar falando do caso Cupertino. Muitos casos aí caem no esquecimento, igual o da Silvana. O do caso da Lucilene também não vai ser diferente, né? A mídia não está falando mais no caso Lucilene, infelizmente. E também no caso Silvana, que eu também vou trazer sobre novidade do caso Silvana. E agora eu vou comentar sobre o caso Cupertino, né? Cupertino aí que está foragido há bastante tempo, né? Que ele assassinou os familiares aí da família do Rafael, do ator Rafael. O ator do SBT, que infelizmente aí não resistiu, né? Que não resistiu, tanto seu pai e sua mãe, né? Que não resistiu. Por que foi esse crime bárbaro? Bom, galera, que nem vocês acompanharam nos noticiários, que foi dado aí na reportagem do noticiário, das televisões. Eu também trouxe aqui também o caso Cupertino, em que ele assassinou aí o ator Rafael, porque o ator Rafael se apaixonou pela filha dele, né? Se apaixonou pela filha dele. Inclusive, eles moravam aqui perto de São Bernardo, ali do lado da Cupercê, ali perto de São Bernardo, ali entre São Bernardo, Joaniza, Diadema, pertinho, né? Já é divisa, pertinho aí de Diadema, divisa, com Diadema aqui na Grande São Paulo, né? E ele tinha essa oficina, né? O Cupertino tinha essa oficina, e que aí ele estava em casa, né? No momento, o Cupertino estava em casa, e o filho, o filho, né? A sua filha e o ator Rafael se apaixonaram, né? Eles viviam esse romance proibido, namoravam escondido, né? Inclusive, ele falou que teve relações, sexo completa com ela só uma vez só, porque ele não queria correr o risco, né? O ator Rafael não queria correr o risco de o pai dela pegar ela no fraga com ele, e não aconteceu o pior, e o pior aconteceu porque ele não aceitava o relacionamento com o ator Rafael, porque o ator Rafael é um rapaz direito, um rapaz bom. Talvez se fosse um criminoso aí, de mau índole, fosse um cara criminoso, de mau índole, o Cupertino aí queria, talvez queria que a filha se apaixonasse, queria que a filha se ajuntasse aí por um criminoso. E como o Rafael era um menino bom, os familiares do Rafael são pessoas boas, tanto o pai e a mãe que foram mortos por esse cretino, esse assassino Cupertino, né? Que está foragido, que está foragido da polícia, da justiça, que infelizmente ele está mudando de face, cortando cabelo, deixando barba crescer, raspando barba, e fazendo de tudo aí para despistar aí a polícia, a polícia, e desafiando aí as autoridades, né? Ele tem aí parceria com o crime, com o crime organizado, tem apoio aí do crime organizado, que o irmão dele falou na reportagem do Cidade Alerta, aquele doido, que é o irmão do Cupertino, e que ele falou que ele tinha aí associação aí com o crime organizado, o Cupertino, não sei o que estou falando, foi o irmão dele que falou na reportagem, aquele doido lá, irmão do Cupertino, inclusive, o Cupertino, ele tinha uma oficina ali na Cupercê, né? Aí quando você passa aqui no, vai para o lado da Joaniza, no sentido de São Bernardo, você vê a oficina aí do Cupertino, que está desativada, que está desativada, está fechada, e por esse motivo aí, o ator Rafael foi conversar com o pai, foi conversar com o pai da sua namorada, o Cupertino, tanto ele, como sua mãe, e ele e o pai, foram lá na casa dele pedir a sua filha em namoro, né? Então, por esse motivo aí, eles foram assassinados, tanto o pai, tanto o pai do ator Rafael, e tanto a mãe do ator Rafael, porque foi pedir a filha em casamento, de ser uma barbárie, o que aconteceu aí com o ator Rafael, infelizmente, chegou a acontecer esse absurdo aí com o ator, né? Um ator que não merecia isso, porque se a pessoa se a moda pega, se todo mundo fosse pedir namoro a sua filha ou o seu filho, o pai ou a mãe matasse, estava perdido, estava todo mundo perdido, e ele fez isso, né? O ator Rafael fez isso, como cidadão de bem, com uma pessoa do bem, foi lá pedir a filha do Cupertino em namoro, né? Porque ele namorava ali escondido, ficava ali sempre escondido, namorando escondido, mas aí o Cupertino, quando ele sabia, ele não gostava, inclusive, ele maltratava a filha, Chegava a bater nela, e que ele aí não aceitava o relacionamento aí com o ator Rafael, né? E por esse motivo aí ele fez essa barbárie aí com o ator Rafael, ele foi encontrado em Goiás, mas ele foi esperto, ele foi esperto que a galera já está desconfiando, que a polícia estava atrás dele e sabia que era o Paulo Cupertino, depois ele foi para Mato Grosso, ficou um tempo lá, a polícia no rastro dele, né? A polícia no rastro de Cupertino, e infelizmente esse bicho tem uma artimanha, tem uma inteligência, tem uma inteligência 100%, um cara malaca, malaca, ligeiro e esperto, porque quando ele viu que a polícia estava ali no pé dele, que estava perto de pegar ele, 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 ó, ele perna para quem te quero, perna para quem te quero e nada de pegar aí o Cupertino, né? Mas a polícia já tem local onde ele esteja, pode estar no Paraguai, né? para o lado do Paraguai, Argentina, né? Aí quando ele vê que a coisa está esfriando, ele corre para o Brasil e fica aí no interior, fica nas fazendas trabalhando na roça, raspa o cabelo, ou deixa a barba crescer, ou ele, que nem abadia, inventa alguma coisa, tipo uma plástica, alguma coisa, mas se Deus quiser aí, Deus vai abençoar que esse assassino cruel vai ser preso, vai voltar, vai ficar no Chilindró, e aí vai ficar um bom tempo, tomara que fique na cadeia e apodreça na cadeia esse cretino aí, Paulo Cupertino, que ainda está foragido e que aí a mídia não fala mais nada, né? Ninguém não fala mais nada, ninguém fala mais nada, mas eu estou sempre aqui para falar dos casos aí que ficaram no esquecimento, depois eu vou trazer vídeos aqui falando sobre o caso Silvana, né? Silvana, aquela mulher lá de Valinhos, que sumiu depois que entrou na casa aí da cigana e desapareceu, tá certo? Minhas joias raras, o que é que vocês acham aí do Cupertino foragido? Comente abaixo, também aí não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações também, seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, ou se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!